Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer para vocês a receitinha deste sabão. Gente, o que que ele tem de especial? Ele espuma na máquina. Você já fez sabão líquido de óleo aí, né? Esse sabão caseiro que espuma bastante na máquina? Pois esse daqui espuma muito. E eu vou mostrar para vocês o segredinho que eu descobri com o meu amigo, o irmão Joab. Olha, ele faz sabão aí há muitos anos, né? Ele faz sabão para vender, tá gente? Sabe aquele sabão industrial que eles vendem de galão de 5 litros? Então, ele que me ajudou a descobrir esse segredinho aí para o sabão espumar. Veja só um pouquinho que eu coloquei aqui na máquina, como que espuma bem. Gostaram, não gostaram, gente. Mas no final do vídeo, vou mostrar tudinho para vocês e vou falar certinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, basta deixar aí nos comentários, que assim que possível eu falo com vocês. Ou então, gente, me chama lá no Instagram, tá? Marta Kogler. Como está aí na telinha? O cantinho da criatividade. E eu respondo vocês, ajudo vocês no que for preciso, tá bom? Então, vou fazer aí, vou mostrar para vocês os ingredientes já fazendo, gente. Porque esse sabão não tem segredo, é super fácil, tá bom? Bora lá! E nós iremos precisar de um balde, gente, pelo menos de 25 a 30 litros. Meio quilo de soda. Estou utilizando soda em escama, tá bom? E também um litro de água morna. Coloque lá e deixa ela chegar até diluir, tá bom? Agora, vou dar uma mexidinha aqui, só para certificar que está bem diluída a soda. E vou acrescentar aqui um litro de óleo de girassol. Mas você pode fazer com óleo usado, com óleo que você está acostumado a fazer aí, tranquilo. Por que você usa o óleo de girassol, Marta? Porque o óleo de girassol não deixa aquele cheiro nas roupas, tá bom? Por isso que eu prefiro ele. Mas eu faço ele para as limpezas aí com óleo usado e dá super certo do mesmo jeito. Não vai interferir em nada, só no cheiro mesmo. Coloque o óleo, mexa aí por um minutinho, gente. Só para poder se misturar bem aqui a soda com o óleo, tá bom? E agora vou acrescentar aqui um litro de álcool álcool de posto, tá? Esses álcool que você compra lá, o etanol. Posso usar o álcool 70, aquele caseiro? Pode também, com certeza, tá bom? Olha, aqui está o álcool, é um litro, tá bom? Vou colocar aqui. Olha para vocês verem que a hora que você coloca, ele já muda de cor. Eu tenho ventilador aqui, gente, ó, vocês estão reparando ali? Ó, ele vai começar a dar uma fervidinha, é normal. Por isso você tem que ter uma vasilha alta aí. Mas é pouca coisa e ele já chega aqui também, tá? Olha só, e no estande, gente, eu não mexi três minutos e o sabão já deu o primeiro ponto. Você vai ver como que é super rápido. Eu creio que é por causa do calor, né? Tá muito quente, por isso que ele deu essa fervidinha aí, ó, viu? E agora ele já tá dando ponto. Olha aqui para vocês verem. Quando, como que é o primeiro ponto? o ponto de vela, ó, quando ele fazer esse fiozinho aqui, a ponto de vela, repare aqui em cima na pá, como que já tá tudo endurecido ali, viu? Como que é rapidinho. Então, gente, super prático. Fez isso? Deixa descansar aí para uns 10, 15 minutinhos. Enquanto isso, eu vou lá ferver um litro de água pra colocar aqui. Porque agora nós vamos precisar de um litro de água bem quente, tá? E um balde maior, que esse que eu tenho aqui é pequeno. Vou despejar aqui a água e vou bater novamente por meio minutinho, só para se misturar mesmo, tá bom? Não precisa ficar aquele monte batendo, não. Ele deu ponto super rápido. Eu creio que o calor ajuda. Olha só para vocês verem como que ele já tá espumando ali em cima. Então, ele tá ótimo. Ele fica bem escuro quando ele tá no ponto. E eu vou transferir ele para esse outro balde aqui. E nós vamos acrescentar aqui, gente, mais 20 litros de água, né? Nós já utilizamos aqui 2 litros de água, né? Foi 1 litro para diluir a soda e mais 1 litro de água quente. Vou colocar aqui no balde, que é de 12 litros e depois vou colocar mais 8. Bem uma mexidinha ali só para certificar que tá bem misturadinho. E já vou jogar água. Repare como que você coloca água e ele engrossa super rápido. Olha, gente, automaticamente. Porque ele tava muito quente, né? Então, esfriou, ele já engrossa. Vou misturar e vou deixar o balde enchendo para colocar o restante. Falta 8 litros. Olha só para você ver. Ele já tá bem acorpado, grosso mesmo. Até fica pesado, gente, para bater, mas não coloque mais água do que a medida agora. Porque depois nós vamos colocar o produtinho aí que faz espumar na máquina. Vou colocar o restante, que é mais 8 litros de água. E vou bater aqui por uns 2 minutinhos só para que se misture bem. Repare como que ele tá pesado. Repare como que ele tá pesado. Ele encorpa muito bem. Deus abençoe, irmão Joab. Um abraço para o irmão, para a sua esposa, para os seus filhos, sua família, tá? Que se prontificou, gente, a nos ajudar com esse segredinho aí, né? Não é todo mundo que faz isso, não. Então, eu louvo a Deus pela vida dele, que ele nos ajudou. Porque eu tava aí fazendo cursinho e tudo e não estava conseguindo encontrar o segredinho de fazer esse sabão me espumar na água. É, na máquina. Deixa ele descansar. E agora, deixa ele descansar aí pelo menos por 2 horas, para que ele esfrie antes de nós começarmos a colocar o insulfônico. Olha, gente, olha como é que tá. Já esfriou. Olha como que ele fica bem grosso. Eu deixei de um dia para o outro, porque ontem já estava tarde. Olha só para que vocês possam ver como que ele fica bem gelatinoso. Se você não for querer colocar aqui o outro produto, ele está no ponto. É só você esperar 15 dias e utilizar ele normal. Porque essa é a mesma receita daquele sabão da minha mãe que bomba aí no canal, tá bom? Agora, se você quer aquele espuma na máquina, vamos dar continuidade aqui. Se você for deixar ele desse jeito, pode acrescentar aqui mais 5 litros de água, tá? Ai, eu amo esse sabão gelatinoso, gente. Se vocês estão gostando, deixa seu like aí para nós. Mas, agora, nós vamos colocar aqui esse sulfônico. Gente, esse ácido sulfônico, olha aqui como que ele é. Você encontra onde? Na casa que vende produtos para fazer saboaria, tá bom? Qualquer lugar que vende produtos aí para fazer sabão, para fabricar sabão, você vai encontrar ele. Eu vou colocar aqui um litro e meio. Esse produto, ele afina um pouco o sabão. Mas, sem problema, depois nós vamos acrescentar aqui o sal e ele vai dar o ponto, tá? Vou colocar metade e vou mexer por uns 3 minutinhos. Após isso, gente, você coloca o restante e bata novamente. Esse produto, não sei qual que é o segredo, mas ele controla, ele melhora. Melhor dizendo, o pH do sabão, tá? Ele vai deixar o pH do sabão bom, você pode lavar, mexer com ele, que não vai agredir sua mão, não vai causar unheiro, coisas assim. É esse produtinho aí que é o responsável, tá bom? E vai espumar muito na máquina. Olha para você ver como que ele já raliou, né? Mas, eu vou colocar o restante, porque para essa medida, é necessário colocar um litro e meio, tá bom? Por causa que vai deixar aí o pH bem bom mesmo do sabão e você vai poder lavar suas roupas aí e não vai ter problema nenhum. E o que nós queremos? Espuma mesmo. Olha só, gente. Vou bater aqui e você repara que ele afina. É normal, não se assuste, o seu sabão tá bom no mesmo jeito, tá? E agora, né, nós vamos colocar aqui, para poder ele engrossar, encorpar novamente, o sal, tá? Ó, 300 ml de água para 170 gramas de sal. É o mesmo que 200 ml. Coloca tudo ali na água, mexa bem, porque ele tem que estar bem diluído. O segredo é você não pôr sal demais. Você vai acrescentando aos poucos, tá bom? No sabão. Se você perceber que ele engrossou e você está colocando mais sal e ele começou a afinar, então pare, não coloque mais. Mas essa medida aqui deu certinho para mim, então você pode colocar tudo que vai dar certo no seu sabão também. Então, agora que o sal já desmanchou bem, ó, eu vou colocando aos poucos e vou mexendo, ó. Agora eu vou bater ele bem, já sinto que ele começa a encorpar um pouquinho. Coloquei o restante. E, ó, ele já encorpou. Aí, agora, se você quer colocar essência, você coloca agora. Se você quer colocar corante, você coloca agora. E olha aí, gente, prontinho o nosso sabão. Deixei de ontem para hoje para que vocês possam ver como que ele fica. Ele já encorpou um pouquinho mais, olha para vocês verem. Ele não fica assim, aquele sabão gelatinoso, igual estava, mas ele fica já mais grosso. Então, não acrescente muita água, não. Deixa assim, para ele não ficar muito ralo. E eu vou fazer o teste, ó. Aqui está o do balde, né? Ali eu tirei um pouquinho na bacia, porque esse balde é branco, não dá para ver direito. Olha, eu vou colocar aqui 200 ml e vou colocar na máquina. Minha máquina, ela é grande, né? Ela é 16 quilos. Então, eu vou colocar ela média, metade da máquina. Ó. E vou bater ali uns panos para que vocês possam ver. Olha, gente. Ela está, então, pela metade de água. Vou mostrar aqui para vocês que não tem nada aqui dentro, além da água mesmo. Agora, acrescente aí. Eu vou acrescentar 200 ml. Se você achar necessidade de acrescentar, mais você acrescenta. Ou, de repente, você prefere até que seja menos, né? Que não espume muito. E agora, eu vou deixar aqui agitar um pouquinho. Se você já está gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, comente, compartilhe. E comenta para mim. Você já fez algum sabão que espuma realmente na máquina? Ou você tem outra receita de sabão aí que espuma na máquina? Se você tiver, eu quero conhecer. Tá bom, gente? Manda aí para mim. E olha só, gente, como que ele está espumando. Viu só? Vou colocar umas peças de roupa aqui dentro para bater junto. Só para que vocês possam ver que mesmo depois que você coloca as roupas, né? Ele continua aí com espuma. Era tudo o que eu precisava. Porque eu amo esse sabão para lavar as roupas. Mas na hora que começava a bater, não estava aquela espuma. Então, eu tinha que estar colocando metade, metade. Colocar sempre um pouco de sabão e pó, né? Mas agora que eu descobri essa receitinha, esse segredinho aí com o irmão Joab, né? De colocar esse açufônico. Gente, foi ótimo. Agora sim, conseguimos o sabão perfeito, tá, gente? Você pode fazer isso. Se você tiver dúvida, deixem nos comentários que eu vou te responder na medida do possível. Ou então, me chama no direto lá no Instagram, tá bom? No meu Instagram, Marta Kogler, o cantinho da criatividade. Que eu vou respondendo vocês e ajudo vocês no que for necessário e nas dúvidas de vocês, tá bom? Olha só, gente. Que lindo que ficou. Eu amei. Porque esse sabão, aquela receitinha da minha mãe. E eu peguei essa receita lá em Bras Norte, quando eu fui lá, esse começo de ano. E comecei a fazer direto. Porque amo esse sabão. Só que, porém, tinha esse problema, que ele não dava aquela espuma. Esse azulzinho aqui, gente, ó, já tem dois meses que eu fiz. Que é essa mesma receita que eu estou passando com vocês, já com o sifônico, o ácido sifônico, né? Que eu estou usando na minha máquina. Tô colocando aqui pra vocês, só pra vocês verem. Aqui, eu coloquei corante. Eu deixei assim, pra mim poder ver se ele ia separar ou dar algum problema, né? Mas não. Não separou. Olha só que bonito que ele ficou. Então, se você quiser colocar um corante. Aqui, eu coloquei o xadrez azul. Aquele um. Primeiro, eu coloco ele na água, né? E depois, eu coloco ali dentro do sabão. Então, vai dar certo pra vocês. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E, se você gostou, não fique só pra você. Compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. E nos ajude na divulgação desse vídeo. Porque esse sabão, gente, é tudo de bom. Porque a gente fica gastando muito aí, né? Nossa, hoje em dia tá super caro. 5 litros de sabão desse homo tá quase R$50,00 ou mais de R$50,00, né? Mas, como eu não tô usando esse, nem sei bem certo. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e fiquem todos com Deus.